Na descrição deste vídeo, você vai ter a apresentação da terceira série do Liancum em 18 terapias. Nesse vídeo aqui, nós estamos mostrando todas as seis terapias da terceira série do Liancum em 18 terapias. Essa terceira série é para região abaixo da cintura, incluindo a lombar, quadris, glúteos, joelhos, tornozelos, pés e pernas como um todo. São seis exercícios para facilitar a vida de quem não quer conviver com as dores da lombar, com as dores nas pernas, com as dores nos membros inferiores. Mas esse vídeo, ele é uma parte do todo, que é o Liancum em 18 terapias. 54 movimentos, 54 terapias, dividido em três grupos de 18 movimentos cada, indo do geral ao específico. Começamos com a primeira série, com 18 exercícios para dores em geral. Vamos para a segunda série, mais específico, pegando articulações, ligamentos e órgãos internos. E fechamos com a última série, com mais 18 exercícios para pulmões e coração. Quando eu fecho essas 54 terapias, eu estou ajudando o meu corpo a se recuperar de dores, de desconfortos, de falta de saúde em programas rápidos. De dez dias, de duas semanas, de um mês, de três meses, são terapias específicas. Esse é um curso muito popular, que já faz parte da Chimpin Taiti Academy há mais de sete anos. E, neste vídeo, você tem uma apresentação geral desse curso, com ênfase na terceira série, fechando a primeira parte, a parte anterior, que cobre todo o corpo. Todo o corpo é coberto nessa primeira série, nessa primeira parte, nessa parte anterior. Por ordem, pescoço e ombros, seis exercícios, costas e lombar, mais seis exercícios, glúteos, pernas e pés. Que é a ênfase desse vídeo aqui. Então, fica o convite para que você entre na descrição desse vídeo, clique no link e tenha acesso a essa apresentação desse grande curso, que combina aulas presenciais com lives mensais e videoaulas. Respira e conecta, saúde e segurança.